Após perseguição, Gustavo Lima desabafou aí sobre as suas lives, o bichinho ficou triste, rapaz. É capaz de não ter mais live dele, ele avisou, hein? Roda a vinheta aí pra você entender. Ô, Thalí Maneto, bom, eu sou o Melhor Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, vai deixando o dedo no like aí, vamos bater 10 mil likes nesse vídeo aqui, ó, pra gente mostrar que a gente tá junto com o Gustavo aí, contra essa mídia aí, borca, que tá querendo acabar com as lives sertanejas. Já deixa seu comentário sobre este desabafo do Gustavo Lima, se inscreve no canal, vamos bater aí 500 mil inscritos, pelo amor de Deus, e segue a gente lá no Instagram, a gente coloca muita notícia massa lá. Bom, galera, domingo iremos fazer uma live exclusiva aqui, antes do Henrique e Juliano, às 3 horas da tarde, então a gente espera você aqui, teremos duas duplas, Tiago Graciano e Henrique Conrado. Você me pergunta, ai, tem muita gente na tela. Não, a gente tá fazendo num espaço muito grande, onde a gente vai ter uma distância, como a OMS solicita, um metro e meio de distância, então vai tá tudo certinho, tudo organizado. E você que é cantor e compositor, vai ter uma oportunidade muito bacana nessa live pra você. Temos 50 cotas, na verdade 45, que a gente já vendeu 5 antes de eu divulgar, né? Então você que é cantor e compositor, você já pode ter, tá começando agora, você pode já ter música gravada, temos uma oportunidade muito bacana pra vocês aparecerem e serem citados nessa live. Até porque quem não é visto, não é lembrado, não é verdade? Então, demonstre curiosidade aí sobre o seu trabalho e apoie um projeto muito bacana que a gente tá fazendo, que é essa live, onde nós vamos ajudar a nossa comunidade, vamos ajudar outros compositores, outros cantores. Já falou aí nessa live, nesse domingo, então você já tem um compromisso no domingo. E nessa quinta-feira você já tem um compromisso também, rapaz. Porque é o seguinte, a dupla Ítalo e Vinícius, eles estarão fazendo no YouTube, no canal deles, um esquenta dos Menotti, dos Gordinhos, César Menotti e Fabiano, rapaz. Então, às 19h, exatamente como você tá vendo aí no flyer, a dupla Ítalo e Vinícius estará fazendo, realizando aí o acústico em casa. Fique em casa e cante comigo aí. Ítalo e Vinícius, um abraço pros meninos aí, ó. E lembrando, o lembrete desta live tá nesse primeiro link aqui da descrição, beleza? A gente vai colocar o link também lá na comunidade pra você ir lá assistir. Eu vou assistir e tomar todas hoje, hein, rapaz. Você tá doido. Bom, galera, você sabe que estamos no momento das lives sertanejas, não é verdade? Então, turma, e as lives sertanejas estão sendo acusadas de aglomeração, de bebedeira e bababá e não sei o quê. Só que todo mundo esquece das arrecadações que é o intuito principal, né? E com o Gustavo Lima foi um massacre tão grande de jornalistas da Globo, da Fabiola lá, aquela Fabiola. O cara tá na casa dele, não pode nem beber, véi. Eu quero ver esse conar, ver o Big Brother Brasil lá, que as pessoas ficam loucas, bêbadas e ficam peladas em rede nacional. Enfim, o massacre foi tão grande que o Gustavo Lima acabou recebendo um processo do Conara. Ele abriu um processo aí contra o Gustavo Lima pelo excesso de bebida nas suas lives. E aí o Gustavo Lima, ontem na parte da noite, ele acabou desabafando, turma. Ele ficou muito triste com a situação e eu vou colocar aqui o desabafo do Gustavo. Então foram vários tweets aí do Gustavo Lima. Eu vou começar aqui com os primeiros tweets. até a parte que ele desabafou e ficou chateado. Ele começou assim. Os artistas estão procurando uma forma de interagir com os fãs e com o público em quarentena por meio das lives. Estamos prestando um grande serviço social por meio dessas lives. Exatamente, Gustavo. Até porque não é só alimento que eles estão dando, não. Eles estão dando entretenimento para as pessoas que estão em depressão dentro de casa, que não tem o que fazer dentro de casa. Você que tem a sua piscina, você que tem a sua academia, você que é rico aí, você está tranquilo. E para a pessoa que só tem um cômodo, só tem uma televisão e internet, o que ela vai fazer? Assistir a Globo, reprise da Globo, aqueles programas, aquelas novelas véias? Pelo amor de Deus, né? E o Gustavo Lima continuou. Além de shows ao vivo, estamos arrecadando e fazendo doações para entidades e pessoas carentes, que neste momento passam por extrema necessidade. Estamos dividindo as nossas intimidades, mostrando ao público como é a nossa vida fora dos palcos, compartilhando momentos únicos. Aqueles que só criticam e não ajudam em nada, vai um conselho. Não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos necessitados. E aí aqui ele continuou. Obrigado por tanto carinho, vocês são fo... E aí aqui uma pessoa mandou uma mensagem para ele. Faz a terceira live, papai. Aí o Gustavo Lima desabafou. Ele falou, acho que não rola mais. Enfim, nos encontramos em breve. Aí ele continuou e aqui foi o desabafo, né? Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça. Eu concordo também. A gente não quer ver DVD, não, velho. Se eu quiser ver DVD, escutar cantor só cantar, eu ligo o Spotify, não é verdade? Se quiser ver DVD, eu coloco no YouTube lá e assisto o DVD das pessoas. A gente quer ver resenha. Não tem graça. O bom são as brincadeiras, a vontade de levar alegria autoastral para as pessoas que estão agoniadas neste momento. Exatamente. Não farei live para ser censurado. Juntos ajudamos muitas pessoas. Foram toneladas de alimentos e arrecadações. Fizemos nosso papel. Deus abençoe a todos. Em seu Instagram também o Gustavo Lima acabou falando sobre a doação que as pessoas... Tinha um site falando que o Gustavo Lima estava... Falando que estava doando para um lugar que não existia, né? Olha, olha que suja essa mídia. E aí o Gustavo Lima colocou no seu Instagram. Muita gente me perguntando sobre a doação para as pessoas do antigo lixão de Aparecida de Goiânia. Eu soube por alto dessa situação e me coloquei à disposição para ajudar. Agora já com informações concretas, soube que já existe um projeto criado pela Prefeitura. Porém, há mais de 700 famílias que estão em situação crítica, vivendo em condições desumanas, ao lado do complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Minha doação será a essas mais de 700 famílias em situação crítica. Nos próximos dias, carretas e carretas de alimento estarão chegando para essas pessoas. E aí aqui ele repetiu o trecho que ele colocou no Twitter, né? Os artistas estão procurando uma forma de interagir com os fãs e com o público em quarentena por meio das lives. Estaremos prestando um grande serviço social, além de shows ao vivo. Estamos arrecadando e fazendo doações para entidades e pessoas carentes que neste momento passam por extrema necessidade. Estamos dividindo nossa intimidade, mostrando ao público como é nossa vida fora dos palcos. Compartilhando momentos únicos. Aqueles que só criticam e não ajudam em nada, vai um conselho. Não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar nossos irmãos necessitados. E muita gente respondeu. O Gustavo Lima está bem chateado aí com essa situação das lives. Que ele acabou recebendo um processo e tudo mais. Coloquem aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre esse desabafo do Gustavo Lima. Eu acho pertinente ele ter este desabafo. Até porque, se fosse outros ritmos aí, eu tenho certeza que não ia acontecer nada, né? Só que o sertanejo sempre, o povo gosta de pegar no pé, gosta de fazer perseguição. Principalmente o Gustavo Lima, né? E acabou de sair uma informação muito importante aí do Léo Dias, que o Vila Mix Goiânia, ele está fazendo um festival em casa. Isso mesmo. E eles já confirmaram a primeira aparição, que é ele mesmo, Gustavo Lima, rapaz. Vila Mix em casa, 3 de maio, domingo. Primeira atração confirmada, Gustavo Lima. Então, é uma novidade aí, primeira mão pra vocês. Inclusive, eu estou pensando em gravar um vídeo sobre isso. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Domingo tem live aqui pra vocês, rapaz. Vai pegar fogo aqui. Vai ser muito bacana. Espero vocês por aqui. E você que é cantor e compositor, manda lá no contato abaixo. Que a gente vai fechar essas cotas aí rapidinho. Então, corre lá. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.